Circuito Carioca, apoio cultural, Spoon Shop, Zoar Turismo, Supervídeo Locadora Que beleza! Estamos novamente na TV Comunitária do Rio de Janeiro e o Circuito está bombando! Se liga o que vai rolar no programa de hoje! O final é o final! O final é o final, na hora que está no final! O e o que vai me inspirar? Tem que ver o que vai me dar ou não! Não dá pra segurar! Prepara, prepara! Chocam pra cima! Trio no pé! Ele não dá! Não dá pra brigar! Não dá pra ser sem querer! Não, 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 não dá! Leste foi feito! Sobháia! Trio no pé, do pé! A Zoar Turismo leva você para todo o planeta. Procure já o seu agente de viagens na Zoar Turismo. Avenida Graça Aranha, número 81, sala 613, no centro do Rio de Janeiro. Visite o site www.zoar.com.br Superfígio Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias, das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153, 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Superfígio Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Visconde de Pirajá, 88.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003-1193.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0004.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003.0003 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma